Oi gente, antes de tudo eu queria que você se inscrevesse nesse canal, deixasse aquela curtida, é rapidinho e você ajuda pra caramba, você não tem noção. Vem comigo, eu vou colocar aquele jaquetinho, aquele casaco, pra enfrentar e conhecer vantagens e as diferenças que eu vejo de morar em Berlim e morar no Brasil. Talvez um dos pontos mais importantes, pra mim, é a questão da locomoção, se mover, não só por carro, bicicleta, transporte público, mas no geral. A locomoção, pra mim, é muito importante, eu gastava muito dinheiro no Brasil com transporte público, por causa das distâncias, do preço, do tanto que a gente ganha em relação ao tanto que custa o transporte público. Isso, pra mim, é um ponto muito importante de morar aqui, até porque eu uso muito, por exemplo, bicicleta e o transporte público abrange várias regiões. A gente tem uma estação de trem ali atrás, já tem uma de metrô daqui a alguns metros, então, assim, isso é muito, muito importante pra mim. O pedestre é muito respeitado, se tivesse um carro vindo aqui, o carro ia parar. Tem a questão também das bicicletas, eu uso muita bicicleta aqui em Berlim, principalmente. Não é uma cidade tão amiga da bicicleta, porque falta ainda muitas ciclovias, mas sempre tem essa questão do respeito. O ciclista fica sempre no cantinho e o carro, com certeza, vai dar aquela liberação pra passar. Os carros têm também uma velocidade muito mais reduzida dentro da cidade. Não fica aquela coisa assim, uma competição de carro dentro da cidade, sabe? Então, realmente, 30 km por hora, eles vão andar reduzidos e quem desobedecer vai ter esse problema. No Brasil, na América Latina, no geral, a gente tem que ter muros, cercas muito grandes. E aqui a gente não tem isso, olha. Tão próximo da rua, claro, tem que fechar a porta, trancar a noite e tudo mais, mas olha essa liberdade. Não tem muito essa questão de muros e cerca, cerca elétrica, muita câmera. Esse prédio onde eu estou, outros edifícios também, não tem muito essa questão tão forte da câmera, sabe? Da vigilância, da iluminação noturna, aquele tanto de luz que tem que ter na rua, pra você ter aquela sensação, pelo menos, de segurança. É algo que não tem aqui em Berlim. As ruas são escuras, porque a noite é pra ser escura. Isso serve pros passarinhos e tudo mais. Por falar em passarinho, tem esse contato também com o verde muito grande. Olha só, numa cidade de 3 milhões de habitantes, quase 4 milhões, é muito verde. Parece que a gente está, na verdade, assim, no interior, sabe? Numa cidade do interior. Tem essa ligação muito gostosa também do urbano e também daquilo do que é da natureza. Não precisa a gente estar lá no meio do mato pra ter aquele, realmente, contato com a natureza. É talvez um contato artificial, devido à quantidade de carros ali, por exemplo. Tem o transporte público tão próximo, tem carros passando. Sim, mas, ao mesmo tempo, essa sensação gostosa de ter o contato com a natureza. Outro ponto muito legal, a questão dos parques. E isso, gente, um parque lá do outro lado não. Sempre vai ter algum parque perto da sua casa, sempre vai ter essa estrutura. É a questão da sociedade. É essa sociedade aqui da Alemanha, como que as coisas funcionam. A Europa é esse livro aberto, né? A cultura, a educação é muito boa também, as formas de trabalho. Mas tem algo que é o silêncio nas regiões residenciais. Isso é muito importante, né? Porque você está em casa, você quer ficar tranquilo. Às vezes tem uma sirene, um barulho, um trabalhador. Às vezes um barulho de uma porta já incomoda, porque é um silêncio, um respeito muito grande. Isso é muito importante também, né? Chega a incomodar, porque a gente está acostumado com pessoas conversando nas calçadas e tudo. E isso leva a um outro ponto, a segurança também nas ruas. Você pode usar o que quiser, a roupa que quiser, sem ter esse medo imenso de que vai chegar alguém. Um outro exemplo. Nesse carro aqui, estão trabalhadores que estão fazendo algum tipo de serviço, de entrega, de prestação de serviço aqui. E eles estão ali e eles não estão com medo de que vai chegar alguém, vão roubar o caixa deles, vai fazer isso e aquilo. Acontece? Eu sempre falo isso. Acontece. As páginas de jornais têm todos os dias aqui também casos de polícia. Mas é bem mais diferente do que aquela sensação imensa de insegurança o tempo inteiro. Talvez o segredo de tanta coisa boa esteja bem aqui, que é a educação. Há um compromisso sério mesmo em vários países aqui da Europa com a educação desde criança até universidade, pós-doutorado, o que for. Cidades pequenas têm grandes universidades também. Não tem isso de que só cidade grande. Não está concentrado, está por toda parte. Isso me chama muito a atenção. Aqui eu estou em frente a um colégio, um dos colégios aqui de Berlim. E a gente vê assim no horário das crianças chegarem, dos jovens e o comprometimento também das instituições com os professores. Não só na escola, mas também no comércio, no trabalho. Há um compromisso muito grande do empregador com o empregado. Tem as suas exceções, tem muitos desafios ainda, mas é algo que eu acho que o mundo tem muito a aprender com essas muito desenvolvidas situações entre a educação e o trabalho e a sociedade. O que eu acho também bem legal é que alguns serviços, eles não são tão caros assim, sabe? Não tem que ser muito caro para ser algo muito especial. É o exemplo dessa lojinha que eu acabei de achar aqui por coincidência na rua. Você vê que é um comércio local que também é bem valorizado aqui em Berlim. Mas não tem esse preço assim tão caro, não é aquela coisa assim exorbitantemente fora do alcance. É algo que, sim, uma pessoa normal consegue também pagar e usar, não fica aquela divisão. Isso é muito importante, porque qualidade de vida eu acho que não é só colocar na mão de alguns. É interessante que seja também do alcance do maior número de pessoas possível. Eu vejo que isso acontece muito bem aqui. Outro ponto importante, eu estou vendo aqui mães passando, caminhando pela rua, não tem uma divisão muito grande de pessoas que são ricas morando num bairro só e de pobres. Não tem muito essa questão de casas sociais que são para pessoas refugiadas ou em situação de risco. Elas moram também em bairros considerados muito bons, bairros centrais, etc. Isso faz uma mistura, transforma muito a cidade e o jeito como que você convive. Isso eu gosto muito também. Tem horas que os problemas só mudam de lugar, porque eles estão por toda parte. A mudança, as vantagens e as desvantagens tem que estar na gente, com a gente. Então, por isso, não adianta você sair e andar 12 mil quilômetros, 10 mil, o que for, se você não tiver pronta para captar essa diferença, sabe? Para enxergar as vantagens e desvantagens de sair do seu lugar de origem e buscar uma coisa nova. Então, assim, depende muito de você. Gostou desse vídeo? É de todo mundo. Se inscreva, mande para os amigos, deixa aquele like. E eu te vejo na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.